Serrão, é claro que nesse exato momento são duas mulheres e a Simone Tebbit chega a falar sobre... Ela faz um discurso direto para a mãe, falando sobre crime organizado. É o momento de se aproximar da eleitora, principalmente aquela eleitora evangélica, aquela que tem ali talvez o poder de influenciar um voto dentro da família? É, de novo, ela está naquela estratégia dela, muito bem definida, de tentar conquistar o máximo de votos femininos em cima de um desgaste que tem Jair Bolsonaro, muito grande, do eleitorado feminino, e em cima também de Lula. Então, ela se credencia, como a gente já disse, para ser a mais votada candidata do MDB da história daqueles que disputaram presidência da República. Agora, a situação dela é uma situação esquisita, né? Na verdade, ela está disputando essa eleição porque ela não teve competitividade para disputar a reeleição ao Senado pelo Estado dela. Ela sabe que se fizesse isso, teria perdido. Então, é muito mais legal, muito mais honroso perder uma disputa presidencial, mesmo sendo bem votada dentro do partido dela, do que ter que encarar uma derrota fragorosa ao Senado no Estado dela, em que ela perderia, com certeza absoluta, pelo desgaste de imagem que ela teve. Piper, não? Ela tem uma situação que se tornou muito diferente no decorrer da campanha. De fato, ela era uma zaranha, eu acho que o Serrão tem muita razão nessa análise. Só que ela cresceu. E ela cresceu sem dar pistas de onde é que ela vai se situar a partir de 2 de outubro. E eu tenho a mais absoluta certeza de que, se a eleição tiver um segundo turno, a Simone Tebbit vai se manter equidistante. Não interessa ela agora, aliás, talvez nunca mais, se aproximar de um polo ou de outro, porque o jogo dela é, de fato, se credenciar, quem sabe, aí como uma nova via. Eu nem vou falar terceira, porque o senhor está muito desgastado. Mas uma nova via. Alguém que se torna a pessoa mais votada do MDB em todos os tempos, e que não é nem de direita, nem de esquerda, tem algumas pautas, defende algumas pautas identitárias, mas também liberdade econômica e critica o PT e também o presidente Bolsonaro. Só um adendo rápido. Ela não pode nem fazer uma coligação com o PT, porque lá tem um inimigo dela total que está apoiando o Lula, que é o Renan Calheiros, e nem pode nem tem mais condições de se aproximar do bolsonarismo. Piperno tem toda razão. Ela vai ter que buscar uma via própria. De repente, pode acabar sendo uma grande candidata à prefeitura de Campo Grande. Zé Maria Trindade, Bolsonaro ganha o direito de resposta em função da fala de Simone Tebbit. E ele fala justamente sobre o veto em cima do orçamento secreto e da decisão do parlamento. Então, assim, isso está caindo. O orçamento secreto, ela acusa de... Que o orçamento secreto serve para a compra de votos, enfim, de projetos. Eu pergunto a você. De quem é a responsabilidade do orçamento secreto? É do Congresso. E vou te antecipar aqui. Não demora muito. Eu tenho conversado no Congresso sobre isso. Não demora muito. Nós teremos um grande novo escândalo e uma CPI para investigar o orçamento secreto. Eu não gosto desse nome orçamento secreto, né? Muitos falam... RP9 é o nome técnico, todo mundo chama de orçamento secreto. Muita gente fala emendas do relator e eu chamo de emendas do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Eles é que decidem. Olha que coisa absurda. Um parlamentar chega no presidente da Câmara e fala, eu quero tanto para tal município e ele decide se libera ou não. Se ele dá o sinal verde, o relator que está nas mãos dele libera o dinheiro. E não fica registro de quem foi para o quê. Esse deputado que manda 10 milhões para um município já contrata a empreiteira ou o prestador de serviço para executar aquele trabalho, às vezes até na área de educação, na área de saúde e tal. Se já vem casadinha com o construtor, é garantia de escândalo certo. E isso é do Congresso. Lula promete acabar com esse orçamento, né? Mas não vai conseguir, porque isso aí é do Congresso Nacional, não é do presidente Jair Bolsonaro. E a característica principal do governo do presidente Jair Bolsonaro, e isso eu tenho convivido aqui com vários presidentes, é de cortar as estradas, os caminhos e as fontes entre empresários, entre políticos e Palácio do Planalto. Isso está interrompido. Daí eles criaram esse novo caminho para o Congresso Nacional. William, para você ter uma ideia, me disse um prefeito que foi a um ministro aqui pedir verba para o município, e o ministro falou assim, então, o que você está fazendo aqui? Vai ao Congresso, lá é mais fácil. E é mais fácil hoje conseguir verbas para o município no Congresso do que nos municípios. E em virtude exatamente disso, a alta taxa de reeleição será inédita na história do parlamento. A reeleição já está garantida, esses deputados estão nadando em dinheiro. E não é recente. Para você ter uma ideia, para o ano que vem, 2023, 38 bilhões, 40 bilhões de reais. E estão reservados 40 bilhões de reais para o Congresso. Isso somando o orçamento secreto, as emendas dos presidentes e as emendas parlamentares e tal. Então, o Congresso vai administrar 40 bilhões de reais de um orçamento de 110 bilhões, que é a parte discricionária. Então, é muito poder, mas é um poder do Congresso e não do presidente. Então, Piperno, mas por que, então, tentar atribuir ao presidente uma responsabilidade que não é dele? Porque ele permitiu isso, ele permitiu esse avanço, esse empoderamento do Congresso em relação ao orçamento que, na prática, foi terceirizado. A ponto de, recentemente, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em uma entrevista, ele falou Bom, agora, o ministro Paulo Guedes não é mais o personagem que manda no orçamento. Quem manda é o Silvio Nogueira. Tem que ir lá conversar com ele. Então, houve esse empoderamento como moeda de troca. E o que o Zé Maria fala é extremamente importante, porque talvez esse seja um caminho sem volta. Quer dizer, como é que o próximo presidente, seja ele o Lula ou, eventualmente, o Bolsonaro reeleito, vai conseguir falar, bom, escuta, Congresso, agora o jogo acabou. Volta pra cá que quem vai, de novo, comandar o orçamento é o governo, são os seus respectivos ministérios. Isso é um caminho que, pelo menos no curto prazo, não tem mais volta. E é verdade, sim, isso que o Zé Maria falou, no sentido de que mais empoderados, com mais dinheiro pra decidir emendas, pra decidir a destinação de emendas, é óbvio que a chance de reeleição de toda essa turma aumenta. Então, há uma expectativa de baixa taxa de renovação, o que vai causar muita dificuldade pro próximo presidente da República. É por isso que o próximo governo, independentemente de quem seja o presidente, a previsão é de desgaste político muito grande. Nós vamos para um Brasil cada vez mais conflituoso do ponto de vista politicamente. E ainda tem outro problema grande pra administrar, que é a juristocracia. Que é a demanda, esse poder judiciário que cresceu demais sobre os poderes eleitos, o executivo e o legislativo. A previsão é de tempo ruim para o Brasil, do ponto de vista político. Enquanto isso, a economia decola. A gente vai ter que fazer a economia, a política acompanhar a economia, ou algo não vai acabar bem nesse país. Nelson Kobayashi. Bom, aqui em relação a esse último bloco que nós assistimos, eu acho que fica muito interessante, primeiro, o fato do presidente Bolsonaro ter tido a oportunidade de ter feito pergunta ao candidato Lula e não ter feito, ter escolhido outro candidato. Eu acho que é uma estratégia interessante, porque ele evita de trazer um assunto para que a última palavra seja do candidato Lula, inclusive com mais tempo do que o tempo da pergunta. Mas isso tem soado aí de uma maneira estranha para algumas pessoas que não avaliam dessa forma, né? Algumas pessoas têm avaliado que o candidato Bolsonaro tenha fugido do embate direto com o presidente Lula. É claro que para ele seria muito melhor ser perguntado, que daí teria sim o benefício de falar por último. Eu acho que outro ponto muito interessante foi justamente essa participação, inclusive cômica, do padre Kelman no debate, né? Várias vezes ali com a candidata Soraya entrando em discussões, inclusive irônicas, ali por parte da candidata Soraya, e especialmente com o candidato Lula, que saiu do sério, que perdeu as estribeiras e, quem diria, com o padre Kelman, né? Obrigado.